O Instituto de Educação Ivoti, ligado à Rede Sinodal de Educação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, forma lideranças desde 1909. Fundamenta seu trabalho na ética cristã e tem por princípio pedagógico a educação como fator decisivo na construção de uma sociedade mais humana. A instituição acredita que, através da educação, é possível promover o desenvolvimento permanente das pessoas e da sociedade. O Instituto de Educação de Educação e Educação de Educação sobre os 100 anos da nossa escola. Poxa, para produzir este vídeo, visitamos vários lugares, entrevistamos várias pessoas. Claro que nós gostaríamos de terem entrevistado muitas outras que fizeram e fazem parte dessa história. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto. Vamos lançar a nossa produção, então? Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O alemão é muito importante na escola Porque desde que ela surgiu As aulas eram ministradas em alemão Então ao longo da sua história O alemão tem sido uma parte bem importante Na nossa escola Temos bastante aulas Uma carga horária bem intensiva Isso também mostra como Como essa língua tem Um certo destaque Um certo valor também Na nossa escola Os nossos alunos também Muitos deles Vão fazer o curso de alemão De professores Na aula de ensinos Vão estudar no IFLA Quer dizer Tem uma importância bastante grande Além de ser uma língua aqui Que é falada ainda por muitas pessoas O dialeto alemão também Então por esse aspecto Também é importante a gente conhecer Um pouco mais a língua alemã E é importante estar aqui Quando a escola completa 100 anos? Por cento e nove? É bastante importante Eu considero isso Uma data muito significativa 100 anos Quem é que faz 100 anos? Para mim é uma honra Também poder trabalhar Numa instituição tão sólida Uma caminhada tão longa E eu acho que é muito importante Também na nossa cidade E em toda a nossa região Também a gente sabe Que a gente leva pessoas Ou atrai pessoas Do país inteiro E eu acho que isso Uma escola centenária Tem uma função bem importante Na formação de professores De lideranças Eu sinto orgulhosa Por isso também Fazer parte desse conjunto Tá bom, muito obrigada Obrigada pela sua atenção Obrigada a você Obrigada a você O que representa o centenário Da nossa escola Para o educação de Monti? Bom, em primeiro lugar Bom dia, Rodrigo É um prazer muito grande Estar contigo aqui Falando do centenário Do Instituto de Educação Bom, para a educação de Monti É um orgulho muito grande É importante Ter Em sua cidade Em seu município Uma instituição centenária De ensino Como é O Instituto de Educação de Monti Não só pelo trabalho Que vem desenvolvendo Junto ao município Três níveis de ensino Na educação infantil No ensino fundamental No ensino médio Mas também O que se refere A formação de professores Né? No qual realmente Iniciou o seu trabalho A gente sabe o trabalho Que o Instituto Vem desenvolvendo Né? Em relação A educação Dos alunos Mas também Para Ibotir A importância muito grande Na formação dos professores Porque a maioria Dos professores Que trabalham junto As nossas escolas No município São frutos Do trabalho Aqui do Instituto E a gente Ibotir se destaca Né? Com uma boa Qualidade de educação Nas diversas Avaliações externas E a gente Tem a consciência Que esse trabalho Também é fruto Dessa instituição Mas quando Me refiro Numa qualidade De educação Eu não só me refiro A essa qualidade Que é possível Ser quantificada Por índices Mas também Essa qualidade de educação Que não é possível Ser quantificada Né? Que é uma educação De qualidade Que se refere A todas as dimensões Né? No grupo humano Também é destacar O trabalho Que o Instituto Vem realizando Na área da música Na área do esporte Na área das línguas estrangeiras Então realmente Para nós É um orgulho Muito grande O Instituto É referência Não só Na cidade de Ibotir No Vale No Rio Grande do Sul E em todo o país Muito obrigado Bom dia Bom dia Samariana Estou aqui com o professor Bom dia professor Bom dia Na sua opinião O que a música representa Para a história da escola? Bom A música esteve presente No Instituto de Educação Desde o começo Em 1909 Desde os primeiros alunos A escola sempre teve Ensino da Música Presente no currículo da escola A escola tem na música Uma possibilidade de integração Entre os alunos Entre a comunidade escolar E a comunidade local Além de ser a música também Uma das maneiras da escola Apresentar o seu trabalho Em excursões e apresentações Fora do ambiente escolar Nós estamos com o professor Ruben Diretor da nossa escola O que representam os 100 anos Dessa instituição para a educação? 100 anos Do Instituto de Educação em Ibotir Representam Uma história De muitas histórias Vocês mesmos Vocês mesmos Já estudaram Durante o ano Que a escola Esteve localizada Em outros municípios Em outras cidades Tapuari Santa Cruz São Lopoldo Posteriormente Ibotir Desde 1966 A festa dos 100 anos É uma festa De gratidão A tudo aquilo Que recebemos A tudo aquilo Que foi possível fazer E é um reconhecimento A todas aquelas pessoas Que trabalharam Já nesta escola Que já foram professores E de forma bem especial Aqueles que já foram alunos Durante esses 100 anos Quando falta� Minha 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 Un John Minha 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL